Agradecer a prefeitura aqui na Vila Prudente, fiz uma solicitação através do 156 e foram reinstaladas as lixeiras, já havia feito um filme no início do mês e é onde solicitei também a instalação de mais uma, aquelas duas ali tinham sido vandalizadas né, e aí eu solicitei uma na frente do meu prédio também, que é aqui na mesma rua, e num período assim de uma semana já foram instaladas. Então fica aí a dica, o 156 da prefeitura funciona. Um abraço a todos e um bom ano!